Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, Manos, exatamente o que vocês leram no título. Agora foi vazado o passe de batalha completo aí já da temporada 2, né? Eu já tinha mostrado algumas skins para vocês, mas o passe não estava completo ainda, né? Faltavam 3 skins e a fonte anônima acabou já vazando para a gente nessas outras 3 skins também, né? De fato, o cara não quer nem saber, está vazando tudo. E antes de eu mostrar as skins aqui para vocês, Manos, eu tenho quase certeza aí que esse cara, ele tipo, deve ter algum contato da Epic, Manos, eu tenho certeza que a Epic Games está por trás disso, tá ligado? Para gerar hype na comunidade. Enfim, como vocês podem ver na tela, essas aí então são as 8 skins do próximo passe, né? 7 skins que vão ser o passe normal e mais skin extra, skin secreta, que vai ser o Eren, né? Aí do Attack on Titan, como eu já falei aqui para vocês. Enfim, né? As 4 skins de cima, né? E o Eren de baixo, eu já tinha mostrado as últimas 3 femininas então, eram as que faltavam, né? E a fonte já falou aqui para a gente. Então, né? Mais skins femininas no passe. Aquela última ali, Manos, eu achei muito linda, pelo menos na Concept, né? Um estilo que realmente vai combinar com o tema da próxima temporada, como eu já falei aqui, né? O tema ali do mapa e tudo, vão ser locais, né? Tipo Neo-Tóquio, certo? Um tema do futuro ali, né? Meio oriental, asiático. Então, essa skin ali se encaixa muito com esse tema, está muito linda, na minha opinião. E a gente sabe, né? A gente não pode avaliar só pela Concept, às vezes quando chega no jogo fica mais feio, às vezes fica mais bonito, né? Mas, no geral, eu achei ela muito linda, acho que é a melhor dessas últimas 3 ali. Mas, enfim, comenta a sua opinião também a respeito dessas outras skins vazadas agora para a gente. E sua opinião geral a respeito do próximo passe, então, que já é quase confirmado que é esse aqui, né? Como o Hypex falou, o Leaker Shine, que são de grande credibilidade na comunidade. E essa fonte anônima também é de muita confiança, então, né? Já podemos quase cravar que esse aqui é o passe completo. Se o cara estiver trolando, né? O cara vai dar o maior bait da história do jogo, né? Mas eu acredito que não seja o caso. Enfim, Manos, está aí o par de batalha, né? As skins, pelo menos. E já que eu falei agora há pouco, né? Sobre o tema ali, tipo, de locais do futuro, locais asiáticos. Olhem só que interessante. Foi vazado alguns novos locais, né? Que vão chegar no mapa, né? O nome deles. Então, pelo jeito, né? Assim, o mapa vai estar mudando bastante. Que é uma parada que muita gente gosta. Eu espero que esses locais aqui, né? Sejam locais grandes de fato, né? Não acho que sejam realmente locais pequenininhos aí. Enfim, é um local que se chama Cyber Dragon, né? Que traduzindo aí, será dragão cibernético. Dojo, né? Isso aqui eu achei bem legal, né? Porque vai ter, tipo, uma temática ali de Karatê acontecendo também. Hot Springs, né? Que seria a fontes termais. Lutisland, né? Ilha do Tesouro. Neon City, que seria a cidade neon. E essa aqui, Manos, eu acho que vai ser um local grande, tá ligado? Neon City me chama a atenção que talvez seja uma cidade grande, né? Talvez ali parecido com Torres Tortas, no tema do futuro. Torres Neo, né? Uma pegada desse tipo. E também Jardim Zen. Alguma coisa assim. Enfim, tá aí seis locais que foram vazados. Não sei se são todos novos que vão chegar no próximo mapa. Mas se chegar só a esses seis, já vai ser uma mudança interessante, né? Se forem seis mapas... Seis mapas não. Seis locais grandes, já vai ser bastante mudança acontecendo no mapa. Então, se tiver mais do que isso, melhor ainda, tá ligado? De qualquer forma, já pode comentar aí também a sua opinião a respeito desses locais. É claro que imagem ainda a gente não tem, né? Mas, pelo jeito, vai ser um mapa aí com um tema bem legal. E aproveitando o assunto do mapa também, outra coisa que foi vazada é que vai ter no mapa trilhos de deslizamento. O Ian Zitz compartilhou isso aqui com a gente. Os jogadores terão um impulso de velocidade enquanto desliza. Opção de diminuir a velocidade e baixa gravidade ao saltar dos trilhos. Essa imagem ali de baixo, né? De outro jogo, é completamente ilustrativa. Mas pode ser algo parecido com isso, tá ligado? Ao invés da gente ter, tipo, os trilhos da bola do hamster, como tinha, por exemplo, no capítulo 13. Pode ter, tipo, trilhos ali pra gente mesmo, né? Sair deslizando, pular, né? E tudo mais. Tem essa parada de velocidade, gravidade também. Enfim, né? Achei bem interessante. Vamos ver, né? Como é que vai ser. Como eu falei pra vocês, quando a Epic Games faz grandes mudanças no mapa, ele sempre, né? Coloca algum tipo de habilidade diferente. E essa aqui, né? Promete ser bem da hora. E, mano, só voltando a falar, né? Rapidinho sobre as skins. Uma galera, né? Tá falando que a skin feminina, a última ali, da imagem, né? Que eu falei que achei muito bonita. Ela pode ser a última skin da gente liberar no passe. Vocês concordam com isso? Talvez sim, né? Porque olhando, assim, pelo menos, a concept, a gente pode ver que talvez seja a mais elaborada, né? A gente sabe que skin de categoria 100 é sempre aquela mais, tipo, com detalhe e tudo mais. Talvez seja ela. Talvez seja a segunda skin lá também. Eu não acho, né? Que vai ser o Lagartão. Acho que o Lagartão, inclusive, vai ser a primeira skin que a gente vai liberar, né? Porque tem as missões dele acontecendo agora no jogo, né? Então, acho que é um teaser pra primeira skin que a gente vai poder liberar, né? No passe aí da temporada 2. Inclusive, uma galera comentou que essa pode ser a própria Ordem, né? O Hypex não falou nada disso. Eu acho que também não seja, certo? Apesar de eu achar que realmente o Lagartão é a primeira e a feminina é a última ali da gente liberar, Eu não acho, né? Que esteja na Ordem. Acho que ele colocou aleatório mesmo, né? Mas, enfim, né? Só um detalhe que eu queria comentar aqui, né? Se você gosta muito, né? De o pau, passe já pra ficar preparado, né? Que, claro, algumas skins a gente só libera, né? Concluindo aí 100 níveis na temporada. E, bom, manos. Outra coisa aqui, né? Com relação também, claro, à temporada 2 é a volta da Pump. Exatamente. A Pump Shotgun vai voltar, de acordo com essa fonte também, com uma nova versão. Os amantes da Pump, né? Eu sei que tem muitos amantes da Pump por aí, né? Uma arma que marcou a comunidade de um jeito que acho que nenhuma outra arma fez, tá ligado? Então a Pump vai estar voltando. Só que a gente sabe que, muitas vezes, quando a Epic Games tenta fazer uma nova versão da Pump, Uma arma que o pessoal gosta, não dá muito certo. Então, eu não boto muita expectativa nessa arma aqui, né? Porque, como ele fala, é uma nova versão da Pump. A gente não sabe. Pode ser uma arma totalmente diferente ali, que seja o mesmo estilo, mas muito pior. Isso já aconteceu antigamente. Enfim, né? Só pra vocês ficarem ligados, né? Pra não botar muita expectativa nessa arma aí também. E só dar os avisos aqui pra vocês, manos, que estamos muito perto, né? Final da temporada. Tem muitos desafios acontecendo. Desafios do Creed, né? Desafios aí semanais, né? Como sempre. E também, né? Tem as missões do The Witcher, certo? A página 2, né? Lembrando que ela foi liberada aí nessa terça-feira. E vai até na semana que vem, quando terminar a temporada. Então, né? Só lembrando que eu sei, né? A galera, tipo, já pegou muitos níveis aí. Não tá tão preocupada com XP. Mas, né? Os desafios do The Witcher são importantes, porque você consegue os itens. Então, se você já tinha esquecido, né? Só alertando sobre isso aqui também. E bom, manos. Não sei se vocês perceberam, né? Acho que sim, né? Nessa altura. Que eu tô jogando aí, né? Tipo, o mapa do Flakes, né? Participando aí do torneio dele e tudo mais. E se você, né? Participou, comenta aí qual foi o seu recorde. Esse aí, na gameplay de fundo, é o meu recorde, tá ligado? Eu fiz oito minutos e meio, aproximadamente. Não lembro direito, mas enfim. E eu esperava, né? Que ia ficar pelo menos ali no top 5. Mas acredito que não, tá ligado? Passei perto, né? Foi o meu recorde ali. O mapa realmente bem complicado. A fase 7, pra quem jogou, manos. Muito chata, né? Aquele último pulo, né? Muito difícil mesmo. Enfim, né, mano? Só queria falar aqui pra você desabafar um pouco, né? Que eu fiquei focado nessa Death Run, né? Infelizmente, não vou ficar no top 5, né? Mas acho que valeu a pena, pelo menos, ter participado. E pra finalizar, mano. Só uma novidade, né? Pra quem joga o Salve o Mundo. Uma novidade muito boa, inclusive. Que o Enzito compartilhou com a gente. Por alguma razão, a Epic Games está entregando aos jogadores um presente com diversos recursos de aprimoramento no Salve o Mundo. Basta entrar no modo para conferir se você ganhou. Então tá aí, manos. E aparentemente, né? Deu uma olhada aí. Muita gente tá recebendo isso. Ninguém sabe o porquê, aparentemente. Mas enfim, se você tem Salve o Mundo, aproveita e entra no modo, recebe as recompensas. Não sei se elas vão ficar disponíveis por mais dias. Enfim, queria compartilhar aqui com vocês também. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né? Comenta o que você acha de todos esses vazamentos aí da temporada 2. Não há muito o que discutir aqui, né? Realmente, todo mundo tá acreditando nisso, né? Eu também, porque a fonte é confiável, né? Compartilhou com o Likers aí de grande credibilidade também. E manos, muita coisa já foi vazada, né? Todas as skins do passe, né? Locais do mapa. Enfim, né? Temporada 2 já tá sendo descoberta aí pela galera nessa última semana. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!